E a população de Aparecida de Goiânia terá, tem mais três dias, né, para regularizar suas dívidas através do Refis, que é um sistema de refinanciamento do município. A Natália Mendonça traz aí mais informação pra você. Exatamente, Aloares. Isso acontece a partir de hoje, dia 20, amanhã 21 e sexta-feira dia 22. Então quem estiver aí com algum débito em atraso, gerou multas e juros, né, pode procurar então o Refis pra poder fazer essa renegociação e até o parcelamento. As renegociações que ocorreram entre os dias 6 e 30 de novembro agora retomam com atendimento presencial em todas as unidades do SAC e também no site. Atenção pro site, é o www.aparecida.gov.br. Esse programa oferece descontos de até 90%, atenção, porque é sobre os juros e multas, pra pagamento à vista até o dia 28 de dezembro deste ano. Aqueles que quiserem fazer o parcelamento, o programa oferece os descontos progressivos de 70% para pagamento em até 6 vezes e 60% pra quem vai parcelar de 7 a 12 vezes. Além disso, tem a possibilidade de redução de multas, taxas e contribuições de melhorias decorrentes de infrações. O Refis, pra quem não sabe, é válido para os impostos IPTU, ITU, ISS e ITBI, entre outros, também vale pesquisar no site da Prefeitura. Esse parcelamento tá disponível apenas nas unidades do SAC. Quem for para o site da Prefeitura pode fazer o pagamento à vista ou pagar com cartão de crédito. Quem não apresentou os documentos necessários na ação que aconteceu durante o mês de novembro, novembro, perdão, também pode procurar as unidades do SAC ou o site da Prefeitura pra renegociar esses débitos. O Loares. É, e começar 2024 ali, né, ou com as dívidas negociadas ou quitadas. Obrigado, Natália. Obrigado aí pela informação.